Olá, minhas amigas e meus amigos São José da Varginha. Estamos aqui hoje no gabinete recebendo esse companheiro, nosso prefeito, Bandeir, que vem hoje para levantar as prioridades da cidade. Junto com o vereador Abrão, recebo eles com muita alegria para discutir aquilo que é importante para o desenvolvimento do município. Falamos sobre necessidade do Plano Municipal de Saneamento Básico, que viabiliza alguns recursos, especialmente água para comunidades rurais. Precisamos garantir e trabalhar para conseguir um trator para limpeza de ruas, para atendimento às necessidades de limpeza do município. Mas, em especial, venho aqui hoje anunciar com o prefeito que estamos trabalhando para começar e destinar os primeiros recursos para o asfalto até o Distrito de Conquista. A comunidade de Conquista terá seu espaço, terá o seu reconhecimento e é um compromisso do prefeito que estamos começando a assumir. Vamos fazer isso junto, prefeito? Vamos sim, Ricardo. Obrigado. Valeu, Abrão. Obrigado. Obrigado a você. Valeu. Beleza demais.